E aí galera, acabei de chegar aqui no evento da BYD. Pra quem não sabe quem é a BYD, é a principal fabricante de painéis fotovoltaicos do Brasil. Tem uma conexão muito forte, um enraizamento muito forte aqui no Brasil, porque usa a mão de obra brasileira pra entregar produtos de muita qualidade. E eu vou participar de um painel muito legal. A BYD é especialista em toda essa cadeia que envolve a energia fotovoltaica, que vai desde a armazenagem e todo o circuito. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa conexão da BYD com o agro, com o campo, que a tecnologia tem chegado cada vez mais forte no campo, né? E essa demanda energética tem sido cada vez maior, porque pra se ter tecnologia, muitas vezes isso se passa por um gargalo energético muito grande, e a gente vai poder discutir um pouquinho disso nesse painel conectado com o agro. Então vem com a gente, vamos passar um dia muito legal, conhecendo muito sobre a energia fotovoltaica e todo o seu sistema. Vem! Eu uso uma energia. Vai durar 20 anos de vida útil, vai ser muito importante, e depois eu vou reciclar e isso vai durar mais 15, 20 anos. É a segunda vida da bateria. Mínimo 20 anos, até mais, né? Pode ir até mais. Mínimo 20 anos, até mais.